Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu acabei de ver uma faca que eu quero demais aqui no CSGO.net E eu vou ruxar pra cima dela, é ela que eu quero pegar, vocês vão ver agora Estou eu aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points Se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito Ou seja, se você depositar 10, vai entrar 14 Se você depositar 100, vai entrar 140 Se você depositar 1.000, vai entrar 1.400 Então qualquer valor que você depositar usando o cupom SAULO, você vai receber 40% de bônus em cima E além disso, você usando o cupom SAULO no CSGO.net, também participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de outubro são de 5 facas Doppler no valor de 8.700 reais Pra participar, é só usar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar o comprovante de depósito no formulário que tá aí na descrição Quanto mais vezes você usar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar Manos, vou mostrar agora pra vocês qual é a faca que eu tô querendo Não é essa, não é essa daqui é sim, na verdade Só que não é pra hoje, é ela que eu já tentei no último vídeo Vocês já devem ter visto Mas, mano, eu quero essa butterfly aqui Butterfly freehand Velho, essa butterfly vai combinar um absurdo com a minha luva Pandora E mano, eu vou tentar fazer loucura igual meus inscritos estão fazendo, mano, direto O inscrito meu tá ganhando faca com 0.1% de alta Tá um absurdo O CSGO.net está um absurdo recentemente É inscrito ganhando luva com 8 dólares, é inscrito ganhando com 2, é inscrito ganhando faca com 1 centavo Tá um absurdo isso Sendo assim, eu vou tentar fazer um aprimoramento pra essa butterfly com apenas 0.99% de chance Difícil, né? Mas antes, vamos gastar esses bonus points Caixinha do Fallen, 5 vezes Vamos torcer pra vir aqui uma carambitlore Se vier a carambitlore, velho, eu já pego ela, faço aprimoramento dela pra faca Veio 5p90 Na verdade foi 4p90 Opa! God Fallenzão Veio uma Moto Globo School Mind Mano, ela, pra butterfly que a gente quer, não falta tanto não, viu? 40% Então, no último dos casos Se tudo der merda, a gente tem que ter esse último aprimoramento dessa cool mind Pra butterfly free range Show, já tamo aqui, vamos começar essa nossa saga Vai custar aproximadamente 10 dólares cada tentativa A primeira já falhou A segunda Já falhou também Mano do céu Mano, do ladinho 2% dava bom Ah, quer saber, mano? Eu vou aumentar pra 2% Eu vou aumentar pra 2% 1.98 Ah Meu Deus do céu Chama no profite, papito É isso Mano, deixa eu ver o negócio Nossa Olha isso daqui, velho Ainda bem que eu aumentei pra 2% Ainda bem que eu aumentei pra 2% Já vamos pegar ela, velho Já vamos pegar essa butterfly 667 dólares Ainda temos 446 dólares de saldo E temos também essa luva Mano, quer saber, em comemoração a ter dado certo isso Vamos abrir uma caixa de luva, irmão Vamos abrir uma caixa de luva 240 dólares Chama Vamos Olha o nome do lado Andando por lá Esse aqui foi a bala Vamos tentar fazer pelo menos voltar os 240 pra nós Show 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 Tá ok Voltou os 240 Gastou 240 Voltou os 240 Tá show E mano, 206 a gente consegue abrir uma caixa de novas facas E Google animação Mas tá bom Navagem Puta Peraí, 200 É Vai ser Eu duvido que isso aqui vai dar certo Mas Peraí Oh, Bowie autotrônica Deve ser louca essa Bowie, hein Vamos tentar Carai Deu ruim Nossa Ziquei o que eu sei, velho Manos Ainda temos 612 dólares E pegamos a Butterfly De 667 Ou seja, a gente começou com 700 Saiu com 1300 Tá ligado Suaveira demais Agora vamos esperar chegar essa Butterfly E eu quero mostrar pra vocês a luvinha que eu quero combinar com ela Olha só, mano Eu quero combinar aquela Butterfly Com essa Pandora Tá ligado Minha Pandora, ela tá well worn Porém, ela tá com o melhor float possível pra uma well worn Que é 0.38 Muito show E manos, como eu tô querendo pegar aquela AK dourada e fazer um craftzinho bem nice Eu estou vendendo a minha AK, ok? A minha Akareca iBuyPower Conta com 4 adesivos iBuyPower nela Eu tô recebendo ofertas Então se você quiser fazer uma oferta por essa AK minha Ela tá float 017 Start track com 4 iBuyPower Top demais É, manda um DM lá no Instagram pra mim A última oferta que eu tive nessa AK aqui Foram 16 mil reais Só que eu acabei recusando Eu recusei Porque essa AK vale mais do que isso Então se você quiser fazer uma oferta legalzinha aí pro salão Chama que chama Mano, acabou que a Butterfly bugou Mas eu não vou vender ela Nem trocar Eu vou tentar solicitar ela de novo Então eu vou deixar a Butterfly ali guardadinha E depois eu tento pegar ela Porque eu quero demais essa Butterfly Pra combinar com a minha Luviga Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, nens! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto